Puta, você falou de live, eu não lembro de um bagulho que foi muito engraçado, porque eu tava assistindo essa live do sorteio, Davi. Puta, que pariu. Você é bravo, hein, mano? Pô, o cara quis meter o louco, mano. O que foi que eu não sei se eu não vi? Eu ia sortear a moto lá, fazer o sorteio da F800. Como que gira lá o sorteio? Você arruma os patrocinadores. Tem que seguir, seguir as regras lá. Seguir as regras lá, o pessoal que vai participar do sorteio. O valor da moto é X. Pra você conseguir, um exemplo, você quer vender sua moto, irmão. Davi, não consigo vender minha moto, vamos fazer um sorteio pra arrecadar esse dinheiro do valor da moto aí. Tá, irmão, o que você quer fazer? Ah, a moto custa 35 mil. Vamos botar 50 patrocinadores a 1.500, faz aí. Vai dar o quê? 75 mil, 70 mil reais? 1.500 reais, vezes 50, tal, tal. Eu lucrei o meu, você lucra o teu? Você lucra o da moto, dá o meu dinheiro, a gente faz sorteio e manda a moto pro próximo. É isso. O bonitinho, o dono da moto, eles pegaram o computador, o notebook, compraram um aplicativo de sorteio, pra ler mais rápido os comentários e fazer o sorteio. Só que nesse aplicativo, tinha como priorizar uns comentários. Oxi. Tá ligado? E eles me mostraram, ó, Davi, tem como nós priorizar uns comentários aqui, vai ler até mais rápido. Um exemplo. O Mítico vai participar do sorteio, ele comentou assim, fé em Deus, 2020. Ele comentou isso na foto. E aí eu vou lá, na hora que eu vou fazer o sorteio, eu priorizo quem escreveu, fé em Deus, 2020. Então é o dele que vai aparecer. Nossa! Aí o que acontece? Quando eles me mostraram esse recurso dentro do aplicativo, eles me deram esse exemplo de um Instagram, fé em Deus, 2020. Ó, Davi, se a gente quiser priorizar um exemplo, esse aqui, ó. E apareceu um perfil, fé em Deus, 2020. E aí eu cliquei nesse perfil, e era um perfil fake. Falei, ah, legal. Vamos fazer o sorteio? Vamos fazer o sorteio. Vamos priorizar? Não. É, igual pra todo mundo. Igual pra todo mundo. Aí, o dono da moto, ele tava como um das pessoas que você tinha que seguir, um dos patrocinadores. Aí, a gente fazia um sorteio, a pessoa que era sorteada não tava seguindo ele. Falei, pô, galera, segui o cara aí, mas só falta ele. Fomos sortear outra pessoa, não tava seguindo ele. O que ele tava fazendo? A pessoa era sorteada, ele ia no Instagram dele, bloqueava a pessoa, desbloqueava. De automático, a pessoa parava de seguir ele. Ah! Achei estranho. Achei estranho. Manha. Eu falei, dá aqui. Deixa que eu dou start. Isso ao vivo? É muito bom. É ao vivo, pai. Mano. Se eu fosse um cara desligado, parabéns. Eles priorizaram esse perfil. Desligado e despreocupado, né? Despreocupado. Aí, ó, tá. Já era. Aí, quando eu fiz fazer o terceiro, puxar o terceiro sorteio, eu falei, sei lá, Peraí, esse perfil aqui já foi, mano. É fake. Não, não é não, mano. Já foi, já era. Falei, não, não, não. Peraí. Conclusão. Chamei as duas pessoas sorteadas. O primeiro não respondeu, que era uma criança. Tentei chamar, tentei contato. Porque era pra ser a primeira pessoa, né? A gente procurou contato, não obtivemos resultado. Teve um segundo lesado lá que foi, que a pessoa foi lesada. Trocamos ideia com ele também, que não era pra ele ser o ganhador, era pra ser o primeiro. E aí, a gente puxou um novo sorteio, certinho. E sorteamos lá uma pessoa. O dono da moto criou um perfil. Ele ganhou o dinheiro da moto dele. Ele criou um perfil de automático, eu acho, qual que era o plano dele. Esse perfil que eu criei fake, vou falar que é alguém dessa quebrada, que devia ser um amigo dele, algum colega. Na hora que nós fôssemos entregar a moto, ia dar pra algum conhecido dele, que nós não sabíamos que era conhecido dele. Ele dava o dinheiro pro moleque, o moleque devolvinha a moto. Eu ia sair como um otário. E as pessoas que participaram do sorteio também iam sair como um otário. E eu não achei certo isso. Então eu lutei pelo bagulho ali na hora. Falei, não, isso aí tá errado, pode puxar o sorteio de novo e eu que vou puxar agora. Então eu fiz o bagulho certo, tá ligado? Eu não achei... Caralho, que filha da puta, mano. Filha da puta, mano. Aí ele fez o vídeo pedindo desculpa, fez o vídeo de máscara, de touca, não parecia o rosto dele. Falei, mano, teve muito assunto disso nos bastidores, queriam que eu fizesse alguma coisa com ele e tal. Falei, mano, essa não é minha índole, mano. Eu vou deixar isso como um aprendizado pra sua vida, mano. Pra você não fazer isso mais com ninguém. Mas queriam que eu fizesse qualquer coisa com ele. Deram várias opções, mas eu falei, não, deixa pra lá esse bagulho aí. E aí o vídeo dele, que não dava nem pra ver o rosto dele, eu preferi nem postar. Falei, deixa pra lá esse bagulho, eu fiz o que era certo e já era. Procurei não fazer mais sorteio. Mas ele se redimiu com você? É, pediu desculpa, quase chorou e tal. A gente puxou um outro sorteio agora, um sorteio mais baratinho que tá rolando no meu perfil. Agora tudo certinho, sabe? Sorteio do quê? Falei pra galera de lá. A gente fez um sorteio de piques de 5 mil reais em um PC Gamer, tá ligado? Foda. E os patrocinadores pagam... Quantos, amor? Cada patrocinador paga? Se quiser ser patrocinador nesse sorteio, 400 reais. Mais acessível. Mais acessível. Então é um bagulho mais certinho. Estamos fazendo com uma empresa que já tá acostumada a fazer sorteio. Foi indicação de um amigo mais próximo. Então a gente tá fazendo esse bagulho mais certinho, tá ligado?